É o MC Magrinho, eu tô aqui pra te ajudar P-U-T-A-R-I, putaria P-U-T-A-R-I, putaria P-U-T-A-R-I, putaria Eu não sou um professor, mas eu posso te ajudar Eu não sou um professor, mas eu posso te ajudar Eu não sou um professor, mas eu posso te ajudar P-U-T-A-R-I, putaria P-U-T-A-R-I, putaria Eu gosto, eu gosto A partir de agora Vai descer no, esse é no, esse é no, esse é no piranha Vai descer no piranha Vai descer no piranha Vai descer no, esse é no, esse é no, esse é no piranha Tu desce e se arregloia Tu desce e se arregloia Vai cachorro, vai Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha Vai descer no piranha Tu desce e se arregloia Vai descer no piranha Vai descer no piranha Vai descer no piranha Tu desce e se arregloia É o MC Magrinho, eu tô aqui pra te ajudar P-U-T-A-R-I, putaria P-U-T-A-R-I, putaria P-U-T-A-R-I, putaria Eu não sou um professor, mas eu posso te ajudar P-U-T-A-R-I, putaria P-U-T-A-R-I Putaria Eu gosto, eu gosto A partir de agora Pai descer no piranha Pai descer no piranha Pai descer no piranha Tu desce e se arregoia Tu desce e se arregoia Desce e se 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 arregoia Pai descer no piranha